Olá turminha, tudo bem? Agora nós vamos fazer algumas brincadeiras de rodas. Vamos começar com a ciranda cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar. O amor que tu me deste, zera, viga e se sebrou. O amor que tu me tinhas, zera, viga e se acabou. Por isso, tia Laura, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Ah, que legal! Que legal! E agora nós vamos brincar de batata quente! Vamos lá, eu vou começar. E eu vou cantar. Então vai lá. Batatinha, quente, 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 quente. Queimou! Queimou da tia Laura? Agora eu vou cantar a tia Laura. Batatinha, quente, 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 quente. Agora é minha vez. Tia banana. Batata quente, 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 queimou! Queimou a Tia Laura! Que legal! Que divertido! Agora, vamos dormir em casa de Corre com o Tia? Vamos! Corre com o Tia na casa da Tia Corres de pó Na casa da avó Lencinho branco Caindo no chão Moça bonita no meu coração Posso jogar? Pode! Ninguém vai olhar? Não! Os olhos, menino Quem será que eu vou colocar? Pode ver quem está! Tira a banda! Tira a banda! Tira a banda! Choca! 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 Choca um! Choca dois! Choca três! Choca quatro! Choca cinco! Choca seis! Choca sete! Choca oito! Choca nove! Choca dez! Crianças, agora é com vocês! Brinquem em casa!